Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo sério Preciso falar com vocês, uma coisa bem honesta, porque obviamente vocês perceberam que faz muito tempo que eu não posto vídeo E assim, eu imagino que alguns de vocês que estão acostumados com o canal já saibam o motivo Mas é importante dar um parecer e não só isso, mas acabar dando uma perspectiva pra vocês do que vai acontecer com o canal Qual que é o futuro do canal, né? Pra quem é novo ou não acompanha algumas informações que eu acabo comentando nos vídeos É que realmente, cara, hoje em dia eu tô trabalhando e eu tô trabalhando até aqui bastante E sobra muito pouco tempo pra poder gravar e também pra poder editar até Então tá sendo muito rara essas oportunidades que eu consigo sentar, estar descansado e conseguir falar com vocês E em grande maioria das vezes isso aí pegaria meu final de semana e até mesmo no final de semana eu não consigo ficar tão parado É coisa que no máximo eu consigo talvez no domingo, mas olha lá Porque eu às vezes prefiro pegar o final de semana pra dar uma esparecida na cabeça do que sentar, gravar e editar Acho que a parte de editar é o mais complicado, porque gravar é muito fácil Mas editar é uma coisa amassante, principalmente porque os nossos vídeos são muito compridos Né? Vocês podem perceber todo o histórico de vídeos de Pokémon São vídeos que batem assim horas quase Se não horas de edição final, horas de conteúdo E cara, quando você faz isso conciliando com um trabalho é muito difícil Porque eu ainda trabalho presencial, eu tenho que sair de casa todo santo dia E tem umas coisas que eu comecei a perceber que eu parei de focar na minha vida Que é uma coisa que eu até recomendo pra vocês, pelo amor de Deus meus amigos Nunca deixem de focar nos aspectos da sua vida social Como tipo amigos, família, saúde É importantíssima, uma coisa que vem sendo muito positiva pra minha vida Mas a única coisa que realmente eu não conseguia estancar e falar Tá, eu preciso resolver isso aí, é justamente o canal Porque querendo ou não, o canal é uma coisa que eu amo fazer Eu amo criar conteúdo Se você por algum motivo me segue em outras redes sociais Vocês percebem que tipo, sempre eu tô falando sobre criação de conteúdo Ou eu tô postando alguma outra coisa Mais simples, mas tô postando Então eu não consigo ficar sem Se eu fico sem, eu enlouqueço basicamente Só que ao mesmo tempo É muito difícil de fazer gameplay editada uma vez por semana Com um arquivo assim gigantesco como eu faço Então, eu tomei uma decisão muito importante sobre o canal Eu amo Pokémon, amo de paixão É o jogo que me trouxe pra virar gamer Pra tudo, mesmo Só que é importante ressaltar que o formato do conteúdo de Pokémon Ele é um formato comprido Porque ou a história ela estica Ou você faz uma campanha só de cabo a rabo Por exemplo, o pessoal que joga Pokerog, né Como consequência, quando eu tava livre, né Quando eu não tava trabalhando Ou quando eu tava me formando na faculdade Até dava Porque pra faculdade é meio período Eu pegava mais umas duas horas pra estudar E o restante do tempo era meu Hoje em dia eu não tenho mais essa oportunidade Quando você trabalha Você busca fazer o seu melhor Você acaba chegando em casa Você chega cansado E você chega até mesmo tentando pesquisar E aprimorar a sua arte, né Do trabalho Também tem outros motivos Que eu também tô estendendo um pouco mais A minha jornada de trabalho E como consequência A gente não tem o tempo Pra poder gravar uma hora Uma hora e meia E editar esse conteúdo todo Do jeito que eu sempre gosto E é uma coisa que eu falo Eu prefiro entregar caprichado Do que não entregar Ou melhor dizendo Não faz nem sentido o que eu falei Eu prefiro não entregar Do que não entregar caprichado Como consequência Eu tenho a seguinte perspectiva Eu ainda quero continuar postando Gameplays aqui no canal Só que eu acho que o formato de Pokémon Não vai funcionar mais A série de Pokémon Unbound Eu vou continuar Eu pretendo acabar ela Pelo menos até a liga Porque eu sei que tem o pós-game Mas o pós-game, gente Estica E eu acho que a campanha inicial É a grande história É o grande tchan, né Então eu pretendo finalizar a liga De Pokémon Unbound Mas depois que a liga finalizar Eu quero trazer um pouco A perspectiva Do que eu gosto De fazer Que não é Me reter somente Em Pokémon Ultimamente Eu tenho amigos Que a gente acaba entrando E a gente acaba jogando E tem umas gameplays Engraçadas De jogos variados Então eu queria Pegar esse canal E transformar ele Nada mais nada menos Do que O meu hobby Mesmo Já que eu já estou trabalhando Eu não preciso do canal Para poder monetizar A minha vida Minha carreira Felizmente está indo muito bem Porque Subproduto De eu estar Investindo tempo Então a ideia É pegar e fazer As gameplays Que nem dos jogos Anteriores Que eu fazia Se você não está familiarizado É só pegar Os últimos vídeos Que eu fiz De gameplays variadas Tem playlists No canal Que podem te dar Um bom exemplo Mas é nessa pegada São vídeos mais curtos Que vai ser mais rápido De eu editar Às vezes De uma sentada Que eu jogo Uma hora e meia Com meus amigos Dá para separar Em dois vídeos diferentes E aí eu já tenho Um conteúdo para duas semanas E não só isso Por mais que eu tenha comentado Sobre conteúdo para duas semanas A palavra certa Na verdade É Descompromisso Eu quero transformar Isso aqui Numa coisa casual E tranquila Eu sei que eu não vou ter Visualização com isso Eu sei que eu vou perder Dinheiro com isso Porque meu canal Por mais que eu não poste nada Ele ainda monetiza Eu sei disso tudo Só que eu preciso lembrar O motivo que eu criei esse canal Esse canal Ele foi criado Por duas coisas Primeiro Porque eu amo criar conteúdo E segundo Porque eu acho muito legal Poder criar um conteúdo Que as pessoas Conseguem Consigam se divertir A gente já se divertiu Muito jogando Pokémon Muita gente aprendeu Muito comigo jogando Pokémon Eu fico muito feliz De ter ajudado com isso Eu não quero descartar Completamente jogar Pokémon Porque ainda faz parte Do meu cotidiano Eu ainda consumo Criador de conteúdo De Pokémon Mas Eu não quero transformar Isso O meu foco principal O que isso significa Talvez Eu jogue algum Fangame Que é tipo Uma coisa que você joga Uma hora e meia Porque tem aqueles Game Jams Que eles fazem Sabe Tipo É um final de semana Que as pessoas se reúnem Para poder desenvolver um jogo E esses jogos são curtos Porque em um final de semana Você não consegue desenvolver muito E as vezes Em cima disso Eu consigo fazer um conteúdo legal Ou até mesmo Trazer esses Pokémons Tipo Rogue-like Porque eles são Tipo uma campanha Que ai você vai lá E faz a campanha Que dura um certo tempo E é nóis Mas Acima de tudo Não quero estancar E falar Ah vai ter Pokémon Não Tem chance de ter Pokémon Mas não é certeza Que vai ter Pokémon Tá E querendo ou não Eu quero focar bastante Nas gameplays Dos jogos que eu jogo Com meus amigos Porque é ai que surge O conteúdo espontâneo Os momentos engraçados E afins Que vira e mexe Eu postei aqui no canal Alguns deles até viralizaram Em outras redes sociais É o que me diverte É o que eu consigo fazer É o que tá dentro Do meu alcance Que são gameplays Dos jogos que eu estou jogando Já com meus amigos Ou seja Não sai tanto do meu caminho Pra poder gravar E quando eu for editar Eu consigo segmentar Dividir em pedaços menores Pra que sejam vídeos Menos maçantes de editar E acima de tudo Sem calendário Eu não consigo manter um calendário Eu não vou conseguir me comprometer Porque tem finais de semana Que eu tô livre Tem finais de semana Que eu não tô Tem semanas Que eu tô mais livre Tem semanas Como esses próximos dois meses Que vão ser pauleira É muito trabalho Que eu vou ter que fazer Então é isso Agradeço do fundo do coração De todo mundo Que apoiou a jornada Do canal Porque foi coisa de louco Assim sabe Eu nunca achei que o meu canal Ia chegar nesse tamanho Com esses números Mas ao mesmo tempo A realidade de criar conteúdo Como uma vida Não é pra todo mundo Eu sou extremamente privilegiado Eu tenho uma vida Que eu não tenho nada Dá pra reclamar Mas ao mesmo tempo Se eu quero construir A minha própria vida Infelizmente o YouTube Não foi Não deu certo pra mim Pra isso Às vezes dá certo Quando eu faço essa coisa Descompromissada Nunca se sabe Eu não sei qual que é o futuro Só que eu não posso Depender disso Porque eu já tô com 25 Pra 26 anos de idade Eu preciso construir Minha casa Minha carreira Meu tudo Sabe Todo mundo quer ter o próprio Cantinho A própria casa As coisinhas dele Sabe Então Eu tô construindo isso daí É um vídeo meio cumprido É um vídeo meio de desabafo Mas É mais pra vocês saberem Porque eu acho que é importante Eu ser transparente com vocês Do que que está acontecendo Das coisas que acontecem na minha vida E Como que isso reflete no canal Porque Eu sou ser humano também E é importante Ter essa Troca Porque eu acho que Querendo ou não A gente sempre estabeleceu A nossa relação Na base da troca Né A gente sempre trocou Tipo Ah Opinião sobre isso Opinião sobre aquilo O que que vocês querem que eu faça E essa troca tem que continuar Sabe Então é isso Eu quero produzir ainda Umas gameplays editadas Mas por pura diversão Minha e de vocês Não pra cumprir Pra bater ponto Como eu tava fazendo Com Pokémon Porque querendo ou não Porque é uma série A gente tá construindo uma história Né E não é culpa de vocês Vocês quererem que eu continue a série Não É natural Faz parte da estrutura Do conteúdo Só que essa estrutura De conteúdo Não dá mais certo pra mim Eu não consigo aguentar Infelizmente Cansa demais Então podem esperar Que vão ter conteúdos diferentes Aqui no canal Como eu disse Eu sou um cara que cria conteúdo De quase tudo Né Eu as vezes crio conteúdo De moda e estilo de vida Pro meu Instagram Vira e mexe também Eu faço uns vídeos Pro meu canal de extras Que meu canal de extras É onde eu falo Sobre performance em jogos Porque aqui É gameplay editada É coisa divertida Mas eu ainda tenho meu lado Que gosta de jogos competitivos Periféricos E por aí vai Então se isso te interessar Volta e meia Eu também vou postar umas coisas lá Porque esse tipo de conteúdo É muito fácil de colocar Sabe É muito fácil de produzir Porque eu vou lá Eu escrevo um roteiro Enquanto eu estou me deslocando Para o trabalho Eu chego aqui Gravo 10 minutos E o vídeo está meio que pronto O único problema É realmente estar sendo Fazer a série de Pokémon Que é muito tempo Que gasta Mas não se preocupem Que Pokémon Unbound Vai ser finalizado ainda Tá Eu quero ver se eu consigo Fazer até mesmo Um intensivão De conseguir gravar Vários episódios E conseguir entregar tudo Para vocês Para que pelo menos A gente tenha fechamento Eu odeio deixar as coisas Por aberto E é isso Eu espero que esteja tudo bem Para vocês Eu entendo completamente Vocês virarem e falarem Puts Delbis Meio que minha coisa é Pokémon Então eu não sei Se eu vou conseguir dar apoio Relaxa Eu sei que não é pessoal Sabe Muito mais Do que você gosta E não é tipo Ah o conteúdo do Delbis É uma b**** Mas é isso Eu achei que precisava fazer isso Tirar isso do coração Assim Porque faz tempo Que eu não Dava nem sequer um Oi Com a morte do Twitter também Que vira e mexe Às vezes eu postava uma coisa No Twitter Tudo mais Eu precisava dar uma pontuada Nisso aí Então é isso gente Espero contar com vocês Aí no futuro próximo E sem mais longas Eu fui até o próximo vídeo Tchau tchau